Somos todos iguais nessa noite Na frieza de um riso tentado Na certeza de um sonho acabado É o circo de novo Nós vivemos debaixo do plano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar, dobrar Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar, dobrar Vamos dançar mais de uma vez Pede a banda pra tocar, dobrar Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar, dobrar Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nessa noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o circo de novo Nós vivemos debaixo do plano Pelo truque mal feito Dos magos, dos magos Pelo chicote dos domadores E o rufar e do rufar E o rufar dos tambores Pede a banda pra tocar, dobrar Pede a banda pra tocar, dobrar Vamos dançar mais de uma vez Vamos dançar mais de uma vez Vamos dançar mais de uma vez Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar, dobrar Vamos dançar mais de uma vez Ai, pede a banda pra tocar, dobrar Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar, dobrar Vamos dançar mais de uma vez